E a gente começa falando de uma modalidade técnica que mais exige do competidor e também do cavalo em uma competição. É o Team Pini, um misto de velocidade e técnica apuradas. A Expo Agro acabou, mas deixa um gostinho de quero mais para as equipes que disputaram as provas de Team Pini durante o evento. Na cor branca, na preta e também na marrom. Cavalos, uns com mais força, em outros o forte é a habilidade. O objetivo, você já sabe, mandar bem nas provas do Team Pini, um evento que encerrou a Expo Agro 2023 e deixou um gostinho de quero mais. O Toninho é instrutor de vários anos. Ele lida com cavalos inscritos no concurso. Passa uma técnica de cada vez. Uma delas é utilizada no dia a dia para acostumar o animal com o ambiente agitado das competições. Na doma que a gente faz lá, a gente já doma ele de forma, passando nos lugares, passa um saco nele assim por fora, para ele devagarzinho, para ele não assustar. Ele acostumando com o barulho, liga som lá na casa da gente para ele acostumar com isso aqui tudo. Sejam os participantes crianças, adolescentes ou adultos, o que quiser sair vencedor, sabe que o cuidado e a preparação com os animais neste período de competição é uma estratégia primordial. Tem que ser preparado, né, as baia para ele, que é o alojamento dele. E a gente faz a doma, a montaria dele, prepara ele nos bois, ensina ele a trabalhar com bois, ensina ele nessas posições da pista aqui, onde vocês estão vendo aqui. E até ele ficar preparado para o amador montar. Team significa equipe e pen curral. A ideia do esporte é exatamente essa, a equipe sempre composta por três pessoas, pegar os três bois que estão na pista e levar para o curral no menor tempo possível. Daí nasce o nome da modalidade. Tudo começou nos Estados Unidos, em 1900. Hoje, em 2023, faz o coração da Amanda Borges, dona do Dino, que está aqui comigo, bater muito mais forte. Para mim, o Dino representa o amor pelo animal, porque eu amo animais. E eu ter o meu cavalo, eu poder correr com o meu cavalo é a melhor coisa que tem. Esse é o Dino. Nós dois formamos uma dupla, né, que o amor transborda. É muito amor mesmo. No percurso da disputa, são 18 bois dentro da arena. O regulamento obedece regras específicas. O Toninho, que além de treinador, é organizador do evento, nos ajuda a compreender melhor como funciona. É, existe 18 bois, né, que trabalha com eles aqui na pista, ali no fundo da pista. Aí são numerados. Então são três bois do mesmo número. Porque vai três cavaleiros, né, então tem três bois do mesmo número. Aí desce os três cavaleiros, cada um pega um. É um time. Tem que prender os três. E a hora que prende os três, levanta a mão, o juiz para o cronômetro. É o menor tempo, aí vai classificando para a final. O time pinning popularizou no Brasil e segue uma ordem comum de os times serem formados por três pessoas de confiança. Uma família, segundo a Amanda. O trio é composto pelo filho, o Matheus, e o marido, o Maicon. Na hora da adrenalina, em que o seu melhor amigo é o cavalo, ela tem a segurança de olhar para o lado e se sentir guardada. É muito gostoso. Eu acho que é bom ganhar, mas ganhar em família é melhor ainda. E nós temos um trio, chamamos até do trio família. E para mim, o cavalo hoje, ele é uma terapia. Eu falo que ele sente muito, ele só tem tamanho. Mas ele é um animal que sente tudo o que a gente sente. Ele dá carinho, ele dá amor. Então assim, para mim hoje, o meu cavalo é tudo. Tanto que eu morro de medo de machucar ele. Eu falo assim, que se eu perder meu cavalo, eu paro de correr. Porque existe uma conexão entre o competidor e o cavalo. Não é só correr. Então, os vencedores do campeonato Timpin são Categoria Jomip, são Lívia Moser, Antônio Mataveli e Guilherme Galileia. Categoria Mix, Samuel, Isabelle e Heitor Rocha. Categoria Soma 4, Max, João do Adão e o WP, categoria Aberta. João do Adão, Ari e WB. Esses são os vencedores do campeonato Timpin aqui em Governador Valadares, que aconteceu, que foi realizado durante a Expo Agro em Governador Valadares. E aí, vamos lá.